Fala galera do canal Prez Start Brasil, bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Galera, nós do canal Prez Start decidimos que queríamos começar a falar não só de games, mas sim também de cultura pop e geek, entende? Então hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, faremos um calendário de lançamentos dos filmes deste mês de julho Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Galera, lembrando que todos os lançamentos que sentaremos neste vídeo podem não estar disponíveis em todas as regiões na data que falaremos Ou não vão estar disponíveis mesmo, tudo bem? E com o primeiro lançamento do mês, no dia 7, teremos a volta de Sid e Manny Isso, Sid e Manny e companhia voltarão com A Era do Gelo ou Big Bang Filme de animação, ele é pra ver a guarda, acho Vai ser interessante Também teremos o filme, no mesmo dia, no dia 7, teremos o filme Os Campos Voltarão É um filme italiano com temática de Primeira Guerra Se passa em 1917 Retrata a visão da Primeira Guerra através de alguns soldados italianos Eu particularmente não irei assistir, mas se você gosta da temática de Primeira Guerra, vale a pena dar uma conferida E no dia 14 do set, teremos o lançamento do filme A Última Premunição É um filme de terror E ele não tem nada a ver com aqueles últimos premonições mesmo E pareceu um filme que dá medo Dá medo pelo trailer, acho que ele é bom sim Teremos um diferencial nele No filme teremos a participação de Jim Parson Ele é conhecido por interpretar Sheldon Cooper É o Sheldon do The Big Bang Theory Vale a pena dar uma conferida Eu quero conferir por causa do Sheldon, na verdade Porque eu quero ver o desempenho dele em um filme de terror E também teremos, no dia 14, o lançamento do filme Caça Fantasmas Isso, aquele filme que deu polêmica, que agora ele é a sequência, eu diria, né Do filme antigo E é com mulheres dessa vez Muito, eu achei maneiro Eu espero, eu quero ver esse filme também Quero dar uma conferida Vale a pena conferir, eu acho Eu vou mais para a curiosidade E eu acho que vai ser bom E no dia 21, teremos a estreia da A Lenda de Tarzan Mais uma sequência dos live actions E eu, nossa, esse filme vai estar muito bom mesmo Eu, eu acho que vai estar muito bom Vai ter, o elenco, é, tá muito pesado Muito pesado mesmo Margot Robbie e Christopher Loves Esse filme vale muito a pena conferir É, pelo elenco E pelo, e dá para dar aquela nostalgiazinha do Tarzan Mas ele em live action agora vai ser sensacional Teremos também, dois caras legais É um filme de, comédia É um filme de comédia E eu também quero ver Eu ri pra caramba já do trailer Nossa, tá muito engraçado o trailer E vale a pena E por último, dia 21 E não menos importante Teremos o filme BR É, o filme BR Entre idas e vindas Esse filme, eu posso, posso falar que eu gostei Eu gostei, sério Tipo, gostei da ideia dele E vamos dar uma força para o cinema brasileiro Vamos lá assistir o filme, certo? E no finalzinho do mês No dia 28 Teremos a estreia de Jason Byrne O filme de ação Maneiríssimo Eu acho a série É mais um filme da série Byrne Eu acho muito maneiro esse filme E... Vai, vale a pena conferir pra caramba Sério Eu recomendo muito E também Teremos No dia 28 Esse filme Muito esperado Do diretor Steven Spielberg Eu tô falando De O Bom Amigo Gigante Esse filme, gente Não, só vai ver Só veja esse filme Com certeza vai estar magnífico Eu recomendo pra caramba E... Isso Só vai ver o filme Não tenho o que comentar sobre esse filme Só vai ver Ele Tá lindo Maravilhinho Antes de finalizar o vídeo, galera Eu quero colocar uma coisa nova aqui no canal É, muitas coisas novas nesse vídeo Eu quero colocar Sempre no final do vídeo Alguma recomendação Da galera do canal Pra existar aqui pra vocês E nesse vídeo Eu vou recomendar Os filmes Insidios 1 E Insidios 2 Que no Brasil aqui É conhecido como Sobrenatural Parte 1 E parte 2 São dois filmassos De... De terror E... Essa é a recomendação Do vídeo E... Assista esse filme também É muito bom mesmo Tenho certeza que você não vai se entender Porque é um filme de terror novo E... É bom Sabe? Não é só jump scare Ele tem uma trama em volta Ele é muito bom mesmo E... É isso aí Vou finalizando por aqui Obrigado a todos que assistiram, tá? Não esquece de dar o like Se inscreva no canal Se você gostou E quer ver mais vídeos aqui no canal Compartilhe com os amigos É nóis Valeu Tchau 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 Tchau